Olá, meus queridos e amados, quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre sílaba tônica. Na aula anterior de linguagens, falamos sobre essa sílaba tônica, né? Onde uma palavra, ela apresenta apenas uma sílaba tônica e as outras sílabas são chamadas de sílabas átonas. Você se lembra o que é uma sílaba tônica? E aí, me diz, lembra que a gente estudou sobre isso já? A sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com maior ênfase, com maior intensidade em uma frase. E assim, as palavras, elas são classificadas de acordo com essa tonicidade, né? De acordo com o local onde essa sílaba, ela é a mais forte. Se essa sílaba for a primeira, a primeira, nesse caso, se ela for a última, perdão, a última sílaba for a mais forte, se trata de uma palavra oxítona. Se for a penúltima sílaba, paroxítona. E se for a antepenúltima sílaba, seria uma palavra proparoxítona. Então, de acordo com a posição da sílaba dentro da palavra, essa sílaba tônica, nós vamos ter palavras que são oxítonas, palavras que são paroxítonas e palavras que são proparoxítonas. Assim, nós temos sílaba tônica. Oxítonas, a sílaba mais forte, se é falada com maior intensidade, seria a última sílaba, como café. Café, o fé é mais forte, né? Ela é pronunciada com maior intensidade. E é a última sílaba, então se trata de uma palavra oxítona. A palavra mesa. 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 Olha esse me. Me foi falado com maior intensidade do que za, né? Então, me é uma sílaba tônica. Za é uma sílaba átona, porque ela é dita com menor intensidade. Se é a penúltima sílaba, então nós temos o quê? Uma palavra paroxítona. A gente vai classificar essas sílabas da direita para a esquerda, certo? Então, nós temos aqui o za, o última. E aqui o me, penúltima sílaba. E se tivesse uma outra sílaba aqui, nós teríamos a antepenúltima. Proparoxítonas são palavras em que a antepenúltima sílaba, ela é pronunciada com maior intensidade. Ela é a mais forte a ser pronunciada. É a que tem maior ênfase. Olha só, a palavra lâmpada. 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 O lã é mais forte, né? É pronunciado com maior intensidade. E olha só. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Ela é a antepenúltima sílaba. Então, se trata de uma palavra proparoxítona. Lembrando aí das dicas, né? Sobre acentuação. Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. Então, se a antepenúltima sílaba, ela não tiver acento, então não se trata de uma palavra proparoxítona. Diferente de palavras oxítonas e paroxítonas, que nem sempre elas vão ser acentuadas, certo? Nós vamos iniciar agora, né? Antes da gente dar continuidade aí ao assunto, com um vídeo para a gente relembrar aí o que a gente já viu sobre palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lá? Palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Hoje, a gente vai entender quais são os tipos das palavras e como eles se caracterizam. Mas antes da gente entrar no conteúdo desse vídeo, você sabe o que é uma sílaba? Bom, uma sílaba é uma parte de uma palavra formada por letras dessa palavra. Por exemplo, a junção das letras C e A formam a sílaba K, que a gente consegue encontrar nas palavras cachorro ou casa. É importante para esse vídeo que nós saibamos como dividir as sílabas de uma palavra. Assim, a gente vai conseguir contar cada uma dessas sílabas e descobrir se a palavra é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Por exemplo, a palavra cachorro é uma palavra paroxítona. Isso porque a sua penúltima sílaba, a sílaba chor, é a sílaba tônica da palavra, a sílaba mais forte quando a gente pronuncia cachorro. Bom, como eu acabei de dizer, a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, aquela que fica mais demarcada quando a gente pronuncia a palavra. Dessa forma, a sílaba tônica pode ter acento ou não. Podemos encontrar uma sílaba tônica sem acento na palavra curupira. Se pronunciarmos essa palavra em voz alta, fica fácil de encontrar a sílaba tônica, curupira. Bom, a sílaba mais forte que aparece na palavra quando a gente pronuncia é a sílaba tônica da palavra. No caso da palavra curupira, a sílaba tônica é a sílaba pi, que não possui acento. A sílaba pi é a sílaba mais forte. Vamos prestar atenção nessas três palavras. A palavra celular, a palavra cardápio e a palavra lâmpada. Todas elas estão divididas por sílabas e algumas delas possuem acentuação, outras não. Mas, mesmo assim, todas elas possuem uma sílaba forte, uma sílaba tônica. E é através dessa sílaba tônica que a gente consegue descobrir se essa palavra é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. Por exemplo, a palavra celular é uma palavra oxítona e ela não possui acentuação. Já a palavra cardápio possui acentuação na penúltima sílaba, na sílaba mais forte, a sílaba tá. Se compararmos estas duas palavras, vamos perceber que uma delas possui acentuação e a outra não. Mas, ainda assim, as duas possuem uma sílaba tônica. A palavra celular tem como sílaba mais forte a sílaba lar. Celular. Ela aparece mais claramente quando a gente pronuncia ela, ela é mais forte. E para ela estar na última posição da palavra, ela é uma palavra oxítona. Já a palavra cardápio, por estar com a sílaba tônica na penúltima posição e não na última, é uma palavra paroxítona. Já a palavra lâmpada, que também possui acentuação na primeira sílaba, é uma palavra proparoxítona, porque a sílaba tônica aparece não na última nem na penúltima posição da palavra, mas sim na antepenúltima. Vamos prestar atenção nessas três palavras, com diferentes quantidades de letras e de sílabas. Cada uma dessas palavras é de um tipo diferente. Uma delas é uma oxítona, a outra é uma paroxítona, enquanto que a outra é uma proparoxítona. A maneira de identificar cada uma dessas palavras é prestando atenção na posição da sílaba tônica, ou seja, prestando atenção na posição da sílaba mais forte na palavra. Se a sílaba tônica, a sílaba mais forte, estiver na última posição da palavra, então, essa palavra é diferente daquela que possui a sílaba tônica na penúltima posição, a palavra celular, por exemplo. Como já vimos, ela é uma palavra oxítona. Isso porque a última sílaba é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Se pronunciarmos essa palavra em voz alta, vamos perceber que a sílaba lar aparece com mais clareza, celular. Bom, quanto à palavra felicidade, a sílaba tônica está em uma outra posição. Nesse caso, essa palavra é uma paroxítona e não uma oxítona. Isso porque a sílaba tônica não aparece na última posição, mas na penúltima posição da palavra, na sílaba da, felicidade. Percebe? A sílaba da é mais evidente nessa palavra quando a gente fala ela. Já a palavra médico, com acentuação na sílaba me, é uma palavra proparoxítona. Isso porque a sílaba tônica dessa palavra aparece não na última nem na penúltima posição, mas sim na antepenúltima. Se contarmos cada uma das sílabas de cada uma das palavras, do final para o começo da palavra, a gente consegue encontrar o tipo dela, celular. A sílaba tônica está na primeira posição, contando do final para o começo da palavra. Felicidade apresenta a sílaba tônica na penúltima posição, contando do final para o começo da palavra. Dessa forma, a palavra médico é uma palavra proparoxítona, porque possui a sílaba tônica na antepenúltima, ou seja, na terceira posição da palavra, contando do final para o começo. MÉ de CO. Bom, nessa aula, nós compreendemos o que é uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Uma palavra oxítona, então, é aquela que possui a sílaba tônica no final da palavra, ou seja, na última posição da palavra. Já uma palavra paroxítona é aquela que possui como sílaba tônica a penúltima sílaba. Dessa forma, uma palavra proparoxítona é aquela que possui a sílaba tônica na antepenúltima posição da palavra. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo de hoje. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá e bons estudos! E aí, conseguiram compreender? Vocês lembram, então, o que é uma sílaba tônica? O que é uma sílaba tônica? É a denominação da sílaba dita com maior ênfase, né? Com maior intensidade, uma palavra sendo classificada de acordo com a posição que ocupa nela. Podendo ser o quê? Paroxítona, oxítona, proparoxítona. Isso vai depender de que posição essa sílaba ocupa na palavra, certo? Mas de que maneira vamos realizar essa tarefa? Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, nós percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, né? E outras com menos força. Então, pra gente saber, pra gente realizar essa tarefa, pra gente identificar qual é a sílaba tônica, basta a gente ver, analisar aí qual das sílabas é pronunciada com maior força, com maior intensidade. E aí, essa sílaba vai se tratar de uma sílaba tônica. As demais serão sílabas átonas, que são as mais fracas. Então, vamos aqui à atividade. Circule a sílaba tônica, sílaba mais forte. Vale lembrar que, em nossa língua, a sílaba tônica está localizada em uma das três últimas sílabas da palavra. Caso a palavra tenha várias sílabas, as demais não têm valor de tonicidade. Nós só vamos analisar somente as três sílabas. Então, o que nós temos aqui, não bem circulado, né? Mas a gente tem destacado aqui a sílaba mais forte, que seria o quê? Dor. Como é que a gente pode identificar aí essa sílaba? Quando a gente fala, pronuncia essa palavra alto, né? Ou então, de forma como se a gente estivesse chamando, a gente consegue identificar qual é a sílaba tônica. Olha só. Liquidificador. Qual é a mais forte? Liquidificador. O do emite com maior intensidade, né? Tem maior ênfase aí dentro dessa palavra. Então, por ser a última sílaba aqui, a sílaba tônica, do seria a palavra liquidificador, então seria uma palavra oxítona, porque a última sílaba é a sílaba mais forte. Mas antes da gente falar sobre a classificação, vamos entender o que é essa sílaba tônica. Então, sílaba tônica é a sílaba pronunciada com maior intensidade. Neste caso, na palavra liquidificador, dor tem maior intensidade. E as demais sílabas são chamadas de sílabas átonas, que são sílabas pronunciadas com menor intensidade na voz, certo? As outras são átonas. A mais forte, sílaba tônica. E quando a gente vai fazer a classificação aí das palavras, de acordo com a sua tonicidade, né? De acordo com a sílaba tônica, nós só vamos analisar as três últimas sílabas. A pró só tem duas sílabas, dá para analisar. Só tem uma, dá para analisar, certo? Mas tem seis pró sílabas, que é o caso de liquidificador, tem seis sílabas. A gente só vai analisar as três últimas, certo? Essas três primeiras aqui da palavra liquidificador não tem valor nenhum, são sílabas sem valor. Então, todas as vezes que a gente for analisar, a sílaba de maior tonicidade, ela vai ser ou a primeira, ou a penúltima, ou a antepenúltima. As palavras podem ser classificadas em oxítona, se a sílaba tônica for a última, aí a gente vai chamar de oxítona, que é o caso de quê? visitar, liquidificador. Paroxítona, se a sílaba tônica, ela é a penúltima, por exemplo, chocolate, o lá é o mais forte, e ela é a penúltima sílaba, então se trata de uma palavra paroxítona. Pró-paroxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima, máquina é a antepenúltima sílaba. E lembrando que toda palavra pró-paroxítona, ela vai ser acentuada, certo? Vamos exercitar. Aqui nós temos, né? A palavra sofá. Onde está a sílaba tônica? Vamos pronunciar alto, né? A gente vai falar alto para a gente tentar identificar qual é a sílaba tônica. Olha só. Sofá. Qual foi a sílaba que eu falei com maior intensidade? Foi o pá, né? E o pá é a última sílaba da palavra. Se é a última sílaba da palavra, então se trata de uma palavra oxítona. Vamos para a próxima? Lâmpada. Lâmpada. É a antepenúltima sílaba. Quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, então nós podemos classificar essa palavra como o quê? Como pró-paroxítona. Palavras para o paroxítona são palavras em que a antepenúltima sílaba é a sílaba dita com maior intensidade. É a sílaba tônica. Olha só. Boneca. Né. É a penúltima sílaba. É a penúltima sílaba. Então, é uma palavra paroxítona. Salada. O lá é a penúltima sílaba. Então, é uma palavra paroxítona. Bó. Bó é o mais forte, né? E é a penúltima sílaba. Então, é uma palavra paroxítona. Olha só. Jacaré. Uré. É mais forte, né? Se uré, ele é mais forte, ele é a última sílaba, então se trata de uma palavra oxítona. Médico. Médico. É o quê? A antepenúltima sílaba. Então, se trata de quê? Uma palavra proparoxítona. Cítara. Cítara. A antepenúltima sílaba é lá mais forte, né? É dita com maior intensidade. Então, a palavra proparoxítona. Aí, nós temos aqui alguns exemplos de palavras oxítonas. Quais exemplos são esses, pró? Olha só. Avó, urubu, parabéns. Todas essas palavras, a última sílaba é a sílaba dita com maior intensidade. É a sílaba tônica da palavra. E se é a última sílaba, então se trata de uma palavra oxítona. Olha só. Avó é o vó. Urubu é o bu. Parabéns é o bens. Então, por ser a última sílaba, aí a gente tem aí pra representar uma filinha, né? Quem tá lá no final, ó, o último. Por ser a última sílaba, se trata, a sílaba tônica, então se trata de uma palavra oxítona. Olha só as palavras paroxítonas. Dó, suavemente, banana, é a penúltima sílaba, que é a mais forte, ó. Dó, Dó é a penúltima, né? Porque a gente conta o quê? Da direita para a esquerda, né? Aí, lembrando da filinha. Quem é o penúltimo aqui da filinha? A gente conta lá do fundo, que é o início da fila, né? Dó, men, nã, ó, banana, esse nã aqui no meio, né? Que é a penúltima sílaba, faz com que essa palavra, ela seja paroxítona, né? E, nesse caso, a penúltima sílaba em cada palavra é a sílaba mais forte. Adita com maior intensidade. Aqui nós temos alguns exemplos de palavras proparoxítonas. Veja só. Máximo, parábola, íntimo. E aí a gente tem um segredinho, né? A antepenúltima sílaba, se a gente olhar aqui por essa filinha, a gente vai contando do final até o início da fila, né? Então, um, dois, três. Última, penúltima, antepenúltima. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente for contar o bó, o ti, o ín, o ín é o mais forte. Então, se trata aí de uma palavra proparoxítona. E aí a gente vai lembrar sobre as regrinhas de acentuação. Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada e todas elas estão acentuadas. Olha só. Máximo, parábola, íntimo, ó, o ín, o rá, o má, estão todas acentuadas. Todas elas receberam acentos, né? Uma vez que é uma das regrinhas para palavras proparoxítonas. Vocês entenderam até aqui? As palavras, elas podem ser classificadas de acordo com sua tonicidade, né? De acordo com a sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? É a sílaba que é pronunciada com maior ênfase, com maior intensidade em uma palavra, né? Então, aquela que a gente fala mais forte seria a sílaba tônica. Cá, pé, pé, pé é mais forte do que o cá, né? Cá, pé, cá, pé. O pé é mais forte. Então, essa sílaba mais forte da palavra é a sílaba tônica. Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte. Sílaba átono é a sílaba são, né? As sílabas mais fracas, as outras sílabas. Em uma palavra, nós só vamos ter uma sílaba tônica. Essa sílaba tônica, toda sílaba tônica é acentuada? Não, não. Nós temos o acento que a gente chama de acento gráfico, que é esse acento que a gente coloca. Todas as proparoxítenas são, sim, acentuadas, recebem o acento gráfico. Só quando a gente fala de acento tônico, é em relação à nossa fala, né? O que dá maior ênfase à sílaba e não necessariamente do acento. Nem toda oxítena ou paroxítena não vai ser acentuada, mas toda proparoxítena vai receber aí um acento gráfico, certo? Vamos ver se você aprendeu. Cebola. Qual é a sílaba mais forte? Só é falar alto a palavra. Cebola. O bo, né? O bo a gente falou com maior intensidade. O bo é a penúltima sílaba. Então, é uma palavra... O quê? Paroxítena. Máquina. Olha só. A antepenúltima sílaba recebeu acento. Nem precisa dizer, né? A palavra, pronunciar a palavra alto, que eu já sei qual é. É proparoxítena. Por quê? Porque a antepenúltima está acentuada. Então, vai ser a mais forte. Se a palavra já tiver acento, vocês vão saber qual é a sílaba mais forte, sem precisar pronunciá-la alto. Basta agora identificar se é uma paroxítena, se é uma proparoxítena ou se é uma oxítena. Olha só. Troféu. A última sílaba recebeu acento. Então, a gente já sabe que é a sílaba mais forte. Se tem acento, é a mais forte. Então, se trata de uma palavra oxítena. Então, aqui a gente tem cebola. O bo é mais forte. Máquina. O má é mais forte. Troféu. O pé é mais forte. Então, nós temos uma palavra paroxítena, que é cebola. Nós temos uma palavra proparoxítena. Que é a palavra máquina. E nós temos aqui uma palavra oxítena, que é a palavra troféu. Entenderam? Penúltima sílaba. Antepenúltima sílaba. E última sílaba são, nesse caso aí, são as mais fortes. E aí, eu trouxe uma charadinha aqui para vocês. Será que vocês vão conseguir adivinhar? Eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Descubra uma palavra proparoxítena que tenha seis letras com quarenta e dois acentos. E aí, vocês conseguem adivinhar? É uma palavra proparoxítena de seis letras com quarenta e dois acentos. Que palavra é essa? Vamos lá? Cinco, quatro, três, dois, um. Conseguiram adivinhar aí que palavra é essa? Olha que é uma palavra bem fácil. A palavra é a palavra ônibus. Olha só, ônibus. O, N, I, B, U, S. Ônibus. Tem quantas letras? Seis letras. E um ônibus não pode ter aí quarenta e dois acentos? Quarenta e dois acentos seria o local onde as pessoas se sentam dentro de um ônibus. É uma charadinha. E aí, vocês caíram nessa charada? Não existe, obviamente, palavras que apresentam quarenta e dois acentos. Esses quarenta e dois acentos seriam os bancos do ônibus. E ônibus é uma palavra que tem seis letras. É uma palavra proparoxítena. Por quê? Porque a sílaba mais forte é a antepenúltima. Veja só. Ônibus. Ônibus. Tem três sílabas. Ônibus. E a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte. Última, penúltima, antepenúltima. Ônibus. Então, se o ônibus é a sílaba mais forte, que é o que a gente vai chamar de sílaba tônica, né? E é a antepenúltima sílaba, então nós vamos ter aí uma palavra proparoxítona. Então, a resposta dessa charada, a palavra proparoxítona, que tem seis letras com quarenta e dois acentos, seria o quê? Seria a palavra ônibus, certo? Então, resumindo, o que foi que a gente viu até aqui? Nós vimos que as palavras, elas podem ser classificadas de acordo com a sua tonicidade, certo? De acordo com a sílaba tônica. E o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra, a que é dita com maior intensidade. Vocês já sabem dividir a sílaba direitinho, né? Por exemplo, salada. Aí a gente está dividindo sílabas, certo? A sílaba que é dita com maior intensidade é a sílaba tônica. As demais sílabas são sílabas átonas. Essa sílaba tônica, ela vai ser classificada de acordo com a sua posição. Se ela for a última da palavra, então nós temos palavras oxítonas. Se ela for a penúltima da palavra, nós vamos ter o quê? Palavras paroxítonas. E se ela for a antepenúltima da palavra, nós vamos ter o quê? Palavras paroxítonas. Compreenderam direitinho o que é isso? Vocês já conseguem realizar essa classificação? Se há para enviar para vocês aí algumas palavras para vocês classificarem de acordo com a sílaba? Eu acredito que vocês compreenderam. Mas se vocês não compreenderam, vocês podem estar acessando aí o nosso canal no YouTube, né? O canal de Feira de Santana, a Seduc de Feira de Santana, que no YouTube vocês vão encontrar todas as aulas que a gente apresenta aqui na TV, certo? Então, todas essas aulas estão lá no canal do YouTube. Podem acessar quantas vezes vocês acharem necessário para que vocês possam compreender direitinho o assunto aí e conseguir realizar as atividades de vocês. Sentiu alguma dúvida? Faça anotações para que quando vocês estiverem no momento presencial, vocês possam tirar essas dúvidas com os professores de vocês, certinho? Então, nós vamos ficando por aqui, mas este primeiro momento, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Então, aproveite já esse momento para ir ao banheiro, para tomar água, para fazer um lanchinho, né? Caso seja necessário. E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente te aguardo para a próxima aula. Beijão e tchau, tchau! Tchau, tchau!